O bicho está pegando do lado do Brasil. Só que a imprensa não sabe. O Ricardo Amorim, que não é nenhum bolsonarista, olha o que o Ricardo Amorim escreveu. Juros pararam de subir no Brasil. No mesmo dia em que subiram mais 75 bases pontes nos Estados Unidos. Em mais de 30 anos acompanhando o mercado financeiro, não me lembro de algo assim. Por que aconteceu? Porque o Brasil está muito mais adiantado no combate à inflação que o resto do mundo. Você não precisa ser bolsonarista para reconhecer a realidade como ela é e dar o devido mérito a um governo que tem virtudes. Sabe? Chama-se honestidade intelectual você dar os créditos. A quem os merece. O governo Bolsonaro tem feito um bom trabalho de combate à inflação. O Banco Central, que agora é independente por lei, graças à reforma do governo Bolsonaro, tem feito um ótimo trabalho de combate à inflação.